Bom dia, gente! E aí? Segundou, segunda boca de atrito. Choque de xereca nessa segunda-feira. Choque de frio, né? Choque de frio. Oh, choque. Choque de frio. Oh, choque de chuva. Eu lavo a minha roupa. É toda... Oh, eu tô com tanta roupa suja. Ai. Eu tô com um baú ali de roupa suja, suja. Assim, quando eu olho, me dá vontade até de chorar. Tá chovendo, senão tem como lavar esses dias. Olha como tá o tempo fechado lá pra cima. É bom pra plantação, ó. Feijão, milho. Ficar verdinho. Tem um macho, tem sua sema do lado, ó. Oxe. Sua coberta, hã. É bom o calor de um corpo humano assim, ó. E apertando. Ai, mesmo um frio desse. Pessoa chega a bater os dentes. Embaixo chega a ficar batendo também de frio. Tem ninguém pra aquecer. Nenhum brinquedo, oxe. Eita, falando em brinquedo, né? Deixa eu sair daqui, não é casada. Devocação pra ser amante. Devocação pra ser atual, meu filho. Assim, ó. Não, meu filho, vida. Deus me deu de longe, era um presente. De percão, é um presente para. Hum, bom dia. Quero não. Aliás, não sei. Um facão do lado, né? Oi. Ixi, será que ele tá achando que eu quero ele? Ele ficou me olhando assim, com um olhar bem fixo pra mim. Morta. Ai, gente, lembrei aqui agora. Chora. Tive um sonho horrível essa noite com cobra. Deus me livre. E sonhar com cobra, meu amor, não é coisa boa. É fofoca ou falsidade. É. Deus me livre. Ai, gente, eu fico dois dias quando eu sonho com essas coisas, viu? Eu fico só esperando a bomba, cheiando. Explodir. Porque disse que é. Ai, eu sonho cada cobrona, minha filha. Cada bitra de cobra. Ai, meu amor, eu fico... Acordei assustado. Meu Deus do céu, é fofoca. Ai. É. Eu acredito muito no significado de sonho, às vezes, viu? Porque, ó. Toda vez que eu sonho... Eu tomando banho em algum... Em alguma lagoa, em algum tanque, assim, enorme. Alguma coisa com água. Morre, gente. Toda vez. Sério. O trânsito que eu sei que sonho com uma pessoa no caixão. Com alguém no caixão, morrendo. É saúde pra aquela pessoa. Isso que é, né? É. Porque eu sonho com algumas pessoas e até hoje não morriam. Tipo assim. É. Me digam aqui uma coisa. A pessoa que ela é do signo de escorpião, ela é o quê? Ela é psicopata? Ela é louca, louca? Ela é bipolar? Ela é uma pessoa, assim... Ai, não sei. Ciumenta. Ela é possessiva. Ela é doida, assim, de pedra, assim. Ai, nada. Porque eu, no caso, porque eu sou de escorpião. E, às vezes, eu vou ler o significado de quem é de escorpião e bato nessas coisas. Tipo assim. É eu total. Ai, gente. Eu fico assustado, viu? Agora, tipo assim. Mente na hora que diz assim. Se quem é de escorpião vai encontrar um amor. Não desista. Seu amor está chegando. Que eu estou esperando até hoje. Diz que é. Toda vez que eu vou olhar, está lá esse negócio. Agora, bate tudo certo comigo. Só não bate esse grande amor. Ah. Diz também que é de escorpião. É uma pessoa que... Ai, me esqueci agora. Eu queria falar aqui com vocês. Eu queria falar aqui com vocês. Eu queria falar aqui com vocês. Porque eu postei um vídeo de bafo, viu? Dei uma dica à minha amiga. Para comprar, por exemplo, o dedo do meu namorado. Para o boy dela. Que ela não sabia o que comprar. Então, ela me ligou. Dei uma ajuda a ela. Vocês acreditam que ela não tinha conta no banco? Nem conta no banco. E nem cartão. Para comprar pela internet. Ah, sem maria. Vê, gente. Já fui logo dizendo. Quanto a Superdigital é maravilhosa. Sem consulta de CPF. Nome sujo. Sem comprovação de renda. Você nunca fica no vermelho. Pois você só gasta, gente. O que você tem na conta. É ou não é uma maravilha? Dá para você fazer uma surpresa em tanto para o seu boy. E, ó. Você que é negativado também. Pode sim abrir uma conta na Superdigital. Então, arrasta aqui para cima. Para saber mais. Instala o aplicativo da Superdigital. E arrasem aí, viu? Então, o aplicativo da Superdigital.